Eu casei faz muito tempo Ela já se preocupava em ter a sua poupança Como era um pouco gordinha, o povo já comentava E era só pra comer que a gordinha poupava Mas o tempo foi passando e sem dar bola pra ninguém Foi ficando mais gordinha E a poupança que ela tinha foi aumentando também Olhem a poupança dela, como cresceu Eu sou casado com ela, por isso tudo que é dela O povo também é meu Hoje em dia eu e ela vivemos com abundância Eu cuido do nosso campo e ela do rancho da estância Com ela consegue tudo, por isso ela não se cansa De chamar nossos vizinhos pra mostrar sua poupança Agora sou um homem rico, graças a minha gordinha Apoiei a minha vida na poupança que ela tinha Vivemos muito felizes, não devemos pra ninguém Graças ao nosso empenho, a poupança que eu tenho Está aumentando também Olhem a poupança dela, como cresceu Eu sou casado com ela, por isso tudo que é dela O povo também é meu Eu sou casado com ela, por isso tudo que eu tenho Eu sou casado com ela, por isso tudo que é uma Apoiei a minha vida na poupança que eu tenho